Senhoras e senhores, está começando mais um D12 aqui no meu canal e o programa está muito especial, esse programa que é trazido a vocês graças à parceria com a Estúdio Fai Brasil, isso para você que é criador de conteúdo você que é youtuber, você que produz material para a internet e você às vezes está sentindo falta de um cenário, de uma infraestrutura, de equipamento você entra na Estúdio Fai Brasil, arroba Estúdio Fai Brasil e você vai ter quem sabe a oportunidade de se tornar um colega de trabalho um outro também grande apoiador aqui do canal é a BS Produções onde você que é ator, atriz, você quer ser ator, artista em geral e você quer um gerenciamento na sua carreira, na atuação quais são as melhores formas de entrar no mercado os testes, você saber como se portar num teste, num set você vai aprender bastante com eles você está convidado a entrar no perfil da BS Produções Senhoras e senhores, então vamos para o entrevistado dessa noite onde a sorte vai dizer se vai ser uma entrevista tranquila, uma entrevista quente ou entrevista filosófica e existencial e para isso eu chamei ele, meu grande parceiro muito aplauso para ele, MC Maromba e aí pessoal, seja bem-vindo ao D12 sempre um prazer estar aqui trabalhando com você novamente a gente gravou o Douglas Félix Show, o Top Show 2018 2018, você estava no auge do automaticamente a música estava bombando ainda, bombou de final de 2016 2017, foi levando... 2018 chegou a tocar no BBB, né? Foi mais uma vez todo BBB toca, né? Todos esses anos depois que ela foi lançada, sempre toca E de lá pra cá mudou muita coisa, assim? Tipo, o que mudou do Maromba de lá pra cá? Fiquei mais velho, né? É o aí a confirmação O celular do amigo caiu no chão É, fiquei mais velho, né? Mais experiente Passei dos 30 Mas essa experiência refletiu... O que você acha que refletiu na sua vida, assim, na prática? Ah, cara, é muita coisa Você já passou dos 30, já tem uns bons 15 anos, no mínimo, né? Então você sabe como é que é Pô, eu tô confundindo Sabe como é que é A gente erra bastante, aprende E às vezes comete também burrice de persistir no erro Mas é... Venho aprendendo a cada dia que faço Com a maioria das pessoas que tem a mente aberta Usa a experiência e os erros pra evoluir, né? Então eu aprendi muita coisa Continuo trabalhando As coisas não ficaram fáceis pra ninguém Nesses últimos tempos, né? De 2020 pra cá Mas ainda assim Eu tenho conseguido fazer uns trabalhos Gravar clipe Tem alguns clipes e músicas que Chegam a fazer um barulho Relativo na internet Você chegou a produzir Nesse período de 2020 pra cá Onde tudo parou Ou você deu tempo Como é que você lidou com isso? Eu estava em São Paulo No início da... Foi carnaval de 2020 Eu tava lá E daí foi anunciada a quarentena Aí é o final de semana, né? Que é começar Aí eu tive que... Eram uns três ou dois shows Que eu tinha agendado Foram adiados E aí eu voltei pro Rio E fiquei alguns meses no Rio E no meado do ano eu voltei pra São Paulo Que meu empresário é de lá A produtora é lá E aí voltei e fiquei lá por meses Até o final do ano E agora eu tô... Esse período todo aqui no Rio E aí eu vou fazendo alguma coisa ou outra Né? Daqui E agora eu vou voltar pra lá também Voltar pro... E qual é a música Assim, de todas que você compôs Que você tem mais orgulho? O orgulho? O orgulho Tem o orgulho Cara, tem... Cada música que eu faço Pelo menos eu trato como um filho Tem, claro, aquele filho feio Mas a gente trata bem como filho E tem o filho bonito, né? O filho... O filho prodígio Que te dá bons frutos Então, assim No início ali Quando eu comecei a ser visto Que já não era o meu início de carreira Eu já tava há dez anos já Fazendo as coisas Foi o lindo de bonito E o... O que é o teu homem? Aquela do cartório Então... Como é que é? Como é que é a letra? Essa é a letra É, me chama de gostoso O que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo De bonito Dentro do meu citrône E aí, meses depois Eu fiz aquela do cartório O clipe Ela foi pro... Pra home ali Do destaque do YouTube Brasil Na época A maioria das pessoas Acessavam o YouTube Apenas por desktop E laptop Por computador, né? Não tinha ainda Smartphone na mão Da maioria dos brasileiros Acessão Então, influenciava demais E pra aquele destaque, né? E qual era o refrão? Vamos lembrar o refrão do... O light ou... O que tu fez? O que o povo gosta? É o que o povo gosta E aí, piranha Quem é que te come? Vamos no cartório Passar seu corpo Através de uma prévia Desse vídeo Ele começou a viralizar E eu ainda demorei Uns dois meses Pra lançar a música Com clipe E aí, ela pegou Lá Um milhão Em dois dias Que era Algo impressionante Até pros artistas Da ostentação Em São Paulo Na época Os caras botavam Um milhão Mas era Em quinze dias E era algo também Estrondoso Então, é... Ela viralizou E foi pro destaque Do YouTube Porque naquela época Quem bombava mais Era praticamente O canal do Porto do Fundo Que tava sempre ali No destaque Do YouTube Brasil Então, é... Aquilo ali ajudou muito, né? E atualmente, assim Qual é a... Alguma música nova Que você... Tem alguma música Que você passei Que eu queria Que essa tivesse Estourado mais Ou foi? É... Tem duas Recentes De dois mil e dezenove É... Pra dois mil e vinte Que foi Não faz essa cara E a Vanessa Que eu coloquei Aqueles clipes No X-Video Pode falar? Pode, pode Não, porque sei lá A gente tá sendo Censurado em tudo Não pode escrever mais A gente tem que colocar Número Códigos Pra escrever as coisas Tá chato, né? Agora nem falar Então... Mas eu... Por enquanto Tô cagando com o algoritmo Ele já me ferra mesmo O que eu ia falar é... X... D... Não X... V... 1... Né? É B... D... 3... 0... E o outro... Você lançou mais de um clipe Além desses Também que você jogou lá? Sim, lancei vários Não, é... Os que tão ali São esses dois A Tor do 365 E recentemente Esse ano Eu lancei lá também Aquele com a Flor Delícia Ontem eu bebi demais Em parceria com o meu amigo O Peter Correia Alô, Peter Tamo junto, hein? É... Que não foi algo Premeditado Né? O roteiro foi Mas a questão da menina Lembrar A deputada lá Foi coincidência E aí vocês surfaram, né? Conseguiram É, teve um burburinho na internet E tal Mas a música não explodiu, né? Mas eu não perco as esperanças, não Que hoje em dia Você tem visto, né? A galera toda em casa na internet Não, a qualquer momento Acontece alguma coisa com a... A música da Inês Brasil agora A música já tem cinco anos Ela tá bombando mais agora Do que na época É verdade Aquela de um der um der É... É engraçado Então não tem essa de... De tempo, né? E tu já pensou em fazer De virar ator por nome? Mas você quer saber? Já que já tô aqui no canal Ou vou fazer um câmbio Cara, é... Ou tá uma mulher no microfone Bem, o que eu faço É algo erótico, né? Na verdade a gente não faz nada Ali no ato Aquilo ali é encenação Sim Nada que não já tenha aparecido Na novela das dez É das dez? Das nove? Que começa às dez? É desde as oito É Então, tudo que eu faço ali Eu acho que já apareceu Em algumas novelas, né? Da TV aberta Então, eu acho que Não é pornografia, né? Mas então, mas como tá lá Ah, você nunca pensou Em mostrar uma rombinha ali? Mas que eu não chamo ele assim, não Eu não tenho nome Eu sou moleque Meu moleque Meu menino É Não, cara É exposição demais Eu não Não penso, não Mas eu penso Sim De tá ali fazendo um show No meio de uma suruba É um suruba de verdade Rolando Sim Sim Até um clipe meu Botar atores, né? Transando E... Menos eu Vamos aqui pra Pro nosso jogo Bora Temos aqui a nossa caixa Enviolada aqui, ó Abrindo Tô vendo Aqui, ó O nosso dado de doze lados Ó Cada número Cada lado tem uma pergunta Que não é o do Kama Sutra Exato Ainda bem Ainda bem Imagina agora Girafa adormecida Tem isso? Não sei Mas devem ter Cada lado tem um número E cada número É uma pergunta Aqui no meu formulário E a sua sorte vai dizer O tipo de pergunta Você tem direito A seis perguntas Onde você tirar Um número repetido Eu vou ter que responder Essa pergunta Então tem que torcer Pra você não tirar Número repetido Então eu jogo o dado Isso E vão ser perguntas Direcionadas pra mim Se repetir É pra mim Isso São seis perguntas Você tem direito a pular Mas eu posso tentar Te induzir Porque você não vai saber A pergunta antes Eu posso tentar Corre, então não adianta De nada pular É, pode ser que eu esteja Falando, olha É polêmica Pula Você pode estar mentindo Exato Pode ser porque Às vezes é uma pergunta O que você comeu no almoço Aí eu falo Uma pergunta boa Pra gastar Então eu falo Você quer pular? Aí eu posso dizer Olha, é uma pergunta pesada Porque aí você vai sortear De novo E aí pode cair Uma pergunta mais cabeluda Não sei Então vamos É, eu vou ver aqui Eu vou tentar de acordo Conduzir de acordo Com o show aqui Que vai gerar Beleza? Beleza Dois Dois Você é carente? Porra, eu acho Eu sou, eu sou carente sim Sou carente Não vou mentir não Porque meus amigos Eu vou ver Esse vídeo Aí, porra, não, não Sou carente sim Mas como você demonstra Essa carencia Relação amigo Relacionamento É Amigo Amigo também Pô Pessoa carente é Fazer aquele charminho Pô, aí tu chamou Não me chamou É, isso aí Isso aí Caraca, nem Pô, tô aqui Aí tu vê o story da pessoa Caraca, maior vacilão, né? Mas tem amigo que é mais carente que eu Que tipo, tá aqui Passa o dia inteiro contigo E depois Sai da sua casa Ou vai pra casa Já tá te ligando Mandando mensagem Caraca Eu tenho amigo assim E... Minha carência é de fazer charminho de um real É isso E relacionamento também Cara, eu venho lutando contra isso há muito tempo, né? Então A melhor forma de Não demonstrar carência em um relacionamento É não ter um relacionamento Então é Eu tô trabalhando isso, né? Entendi, tá certo Sem relacionamentos Sem carencia Sem chifres Sem problemas Sem dor de cabeça Como é que eu Aquele ditado popular É solteiro eu me deito E... Sem chifres me levanto Isso aí é profundo, hein? É uma verdade universal Um Eu queria que você me desse As suas cinco maiores qualidades Calma aí Não tem chance de pular, não? Ah, agora já foi Mas essa pergunta é tranquila, pô Cinco maiores qualidades Qualidade? É É... Eu... Eu sou generoso Eu acho que eu sou generoso Né? Amigo Eu acho que Ser amigo também é ser generoso, né? É... Eu... Eu... Eu ia dizer É... Alegre, engraçado Só que eu tô ficando velho, né? A gente começa a reclamar das coisas Não, mas pode ser aquele... Você pode se tornar o alegre O alegre... Eu já tenho escutado os meus amigos Pô, tá bom o velho É... Então acho que... O alegre é o Zinza É, talvez é Aquele velho que fica engraçado reclamando Isso, isso aí Pode ser É... Eu... Eu... Pegar várias coisas pra fazer Vai demorar muito pra... Obter sucesso em todas elas Eu acho que muita gente é assim também, né? Porque não é fácil Né? Mulheres que tem mais esse talento pra... Fazer várias coisas, né? No mesmo tempo E obter sucesso em todas Mas é... Acho que é isso Eu sou muito focado, né? Quando eu pego uma única coisa Eu consigo bater o final Já foram quatro, né? Não, cinco Já foi É? Foi Qualidade Porra, tô vendo Ele falou fácil Eu ficaria uma hora pra falar Sobre você? É Porra, nem se acha, hein? Porra, tanta qualidade Eu ficaria uma hora pra conseguir achar qualidade Ah, tá Entendi Quem dera Primeira qualidade humilde Porra, que número é esse? Agora foi Foi, nove É nove ou é seis? Nove aqui, a bolinha embaixo Ah Se você fosse morrer agora Porra Qual seria a sua mensagem final? Se fosse assim Não necessariamente Se é uma morte de trás Se eu soubesse Olha Você simplesmente vai desaparecer Igual o Jedi Qual seria a sua última mensagem? Igual o Daniel Fraga Comprem Bitcoin É isso aí, porra Comprem Bitcoin Oito Pulo Tá Tá bom Pergunta dois Dois de novo Porra, sonhou Você é carente? Vamos lá, eu? É É sim No Facebook dá pra ver que você é carente É carente Tá carado É, já respondeu Tá caramba Já respondeu Não pode palavra É Eu posso dizer que sou um pouco carente Eu não posso dizer quanto Mas eu sou Eu não sei dizer quanto Eu deixo pro Mais carente com amigos Com mulher Eu acho que é com Acaba sendo com todo mundo Só que em dosagem diferente Eu acho Acho que vai muito Do distanciamento Da proximidade Que eu tenho com a pessoa Eu acho que Quanto mais próximo Deve ser mais chato ainda É E com gente que você não conheceu ainda Pessoalmente Pela internet Não Você fica dando Não Fica mais ansioso Aí fica mais Em cima da pessoa Eu acho que não Eu acho que não Porque deve Acho que fica muito Impessoal Aí você não Não tem como Aí você também Não tem como medir O que é A carência em si É Porque Assim A carência A única forma De você solucionar É a pessoa responder Na hora Responder Só que As pessoas Não tem Tempo totalmente Pra Pra ficar respondendo A pessoa A pessoa totalmente Ocupada Você fica mais carente ainda Não Eu não fico Nesse caso Eu não fico não Acho que é mais Com quem Eu tenho Algum tipo De relacionamento Alguma Que precisa Dar atenção E aí eu quero É Mas eu também Já melhorei bastante Assim De ver Assim Pô A pessoa Tá trabalhando Tá fazendo aqui no outro Então Fica de boa Eu não chego A ficar boladaço Caraca Cadê Responde Não sei o que Aí Mas lógico Tem só janela de tempo Você pode Já passou Sei lá Se eu conheço O hábito da pessoa Pô Já passou uma hora Eu vejo que a pessoa Mexe o celular toda hora Então Já tem que ignorar Eu já tenho mais isso Tem gente também Que visualiza tudo E só no final do dia Depois que ela tomou o banho Comeu Que sai respondendo Todo mundo É Se alguém que eu sei Que é assim Eu já fico de boa Mas se alguém Que eu não saiba Desse hábito Eu posso pensar Assim Pô Caraca Não respondeu Caraca Eu respondi só agora Não sei o que Mas eu já fui mais Mas hoje eu sou mais Tranquilo Já vai Ficou mais de boa A gente vai cansando Né cara Na hora que Fica tudo repetitivo É Você não discute mais É Só tô Doze Qual a parte do corpo Que você gostaria de mudar Pode ser Um todo Tudo não Tipo do pescoço Pra baixo Cara Tiveram fase na minha vida Tinha uma época Que eu queria ser maior Eu só sempre fui pequenininho E tal Eu queria ser maior Então eu mudaria A minha altura Aí teve uma outra fase Que eu queria Ter uma piroca maior E mais grossa Então eu mudaria isso E porra Hoje em dia Cara A idade chegou Eu trocaria minha coluna Papo reto Nessa atual situação Eu trocaria minha coluna Coluna E você? Eu sei que não repetiu Mas e você? Ah não sei Cabelo Cabelo Não Eu já tô Acostumado em ser careca Eu já até recebi Uma vez proposta Pra implante Eu não topei Não cara Primeiro que O transplante Capilar O implante O implante é colar Não é O transplante Então Não topou? Não Não Injetou Eu gostei de ser assim Já Não mas eu também gosto Eu também sou careca Mas eu raspei Durante uns 10 anos Na minha vida Eu usava Vários cabelo Vários cabelo doido Era tudo legal Aí eu falei Pô Você já postou foto Com cabelo Com cabelo É um negócio estranho Não quero voltar Já deixa estranho assim Já mais fácil Não gasto com shampoo Não vai mais tranquilo Só passar giletão Então até de boa Eu não sei Eu acho que eu mudaria Assim Eu mudaria Não Em relação a estética Eu mudaria Meu olho Que pô Tô ficando cada vez mais cego De miopia Então eu mudaria isso Preciso usar lente Preciso usar lente Preciso E pô Senão é Eu tava pensando Em usar lente Que pô O óculos Ainda mais agora A pandemia Mágica É muito ruim Embaça tudo É Pô Muito sinistro Eu me daria isso Você já pulou Então você não pode pular Essa é muito boa Uma Uma pulada Vamos lá Essa é muito boa Pra fechar Quando você lava a toba Você passa o sabonete Ou faz uma espuminha na mão É Eu Na verdade Eu já tenho o hábito De De Passar o sabonete na mão Pra lavar primeiro Qualquer parte do meu corpo Então eu já tenho esse hábito Então O que eu tenho de hábito Pra lavar o O anel O cu É lavar com a mão esquerda Porque eu sou destro Não sei Uma vez Eu acho que algum amigo Falou que os árabes Comem só com a mão direita Porque a esquerda É pra lavar As partes E aí Eles têm essa cultura Eu ouvi Eu acho que eu ouvi isso Eu fiquei com aquilo Na minha cabeça Que eu passei a ter esse hábito De lavar o cu Com a mão esquerda Já que eu sou destro E comia com a mão direita Mas isso não tem nada a ver Isso não tem nada a ver Isso não tem nada a ver Eu não aperto a mão esquerda Agora a boca Mas eu já tinha esse hábito Também de Eu jogava bola Nessa Numa fase que você Tá em vestiário Aí Porra Um monte de gente Compartilha Às vezes o mesmo sabonete Aí Na minha cabeça Passar a mão E não direto O sabonete no corpo Diminuiria É Ou tu deixa na água Tu deixa na água Pra água tirar a primeira camada De sabão É Eu acho que eu já tinha Esse hábito Já de Da infância De Passar na mão Pra poder passar no corpo Mas no rosto Acho que eu passo O de rosto mesmo Eu passo na cara Eu já passo direto No rosto mesmo Porque Já pensou Tem gente que passa lá O sabão direto No bruto Mas dá no mesmo Cara É não Mas mesmo assim Cara A sensação é pior Porque tipo Se o cara passa a mão Se ele deixa por último Pra lavar o sabonete Outra pessoa usa aquele sabonete Que não é o certo Cada um tem o seu sabonete Mas Se ele deixa o por último Pra lavar Então ele tá usando a mão Pra lavar outras partes Né E Tendo em vista que O pau É o Tem que ser a parte mais limpa Do nosso corpo A parte mais limpa Do meu corpo É o meu pau Mais do que a minha mão Mais do que tudo Mas é Se o cara Se limpa a toda E deixa o por último Ele vai E passa Não o sabonete No cu e na mão Passa a lata Tá tudo bem Aquele sabonete ali Agora se ele pega E passa direto Aí já era Ou se ele lava primeiro O cu na espuminha Pra depois Lava as outras partes Ele vai Meter a mão no cu E depois passar de novo ali Tu deixa por último? Deixa por último Eu lavo Eu jogo a água primeiro Aí depois o sabonete Eu venho Lavo todas as partes Aí o cu é o último Ah que papo né É um cu peludo né Então tem que dar trabalho Pra lavar né Cara Eu queria te agradecer Muito a entrevista Mas se você acha Que acabou Não acabou Porque tem a parte De hoje Essa entrevista Que vai ser No canal Da BS Tube Então Você vai poder Assistir esse vídeo Primeiro você deixa Seu like aqui no vídeo Você comenta Diz que perguntas Você gostaria Que eu fizesse Pro Maromba Que perguntas Você gostaria Que eu fizesse Pra outra pessoa Que entrasse na minha lista Ou simplesmente O que Quem eu gostaria Que você gostaria Que eu entrevistasse Você deixa lá Deixa seu like Segue nas redes sociais Fala sua rede social Por favor É Arroba MC Maromba Instagram O YouTube O YouTube Oficial É MC Maromba Oficial Né Youtube.com Barra MC Maromba Oficial E é isso Twitter É a mesma coisa Arroba MC Maromba Isso aí Segue Segue a gente Aqui nas redes sociais E a gente se vê Agora No canal da BS Tube Vai pra lá Valeu Tchau, tchau